Foram sete anos com a ex-companheira. O relacionamento começou no Maranhão, mas logo eles decidiram tentar a vida em Goiás. Durante esse tempo nasceram um menino e uma menina, mas Antônio não tem certeza de que os dois são seus filhos. A gente não tinha mais um relacionamento, aquela coisa, e de repente a mulher aparece grávida, né? Aí eu fiquei assim, eu fiquei muito, pra mim foi uma surpresa, né? Porque a gente não tinha aquele relacionamento mais. Logo depois da separação, há dois anos, Antônio conta que a ex-mulher disse que o filho mais velho não era dele. Os boatos de conhecidos também aumentaram a desconfiança. O pessoal não inventa, aumenta, né? Aquela coisa, né? Aí fica muito difícil, fica muito difícil a gente acreditar. Às vezes chega o ponto de a gente acreditar mais o pessoal lá, o estranho, né? De que da própria pessoa que a gente tem aquela convivência, né? Hoje Antônio confessa que não vê os filhos com tanta frequência, mas que ama os dois e que gostaria de poder ajudar mais. Ele e a mulher que não quis mostrar o rosto, preferem não manter muito contato, mas se uniram para esclarecer essa história. Bom, os quatro acabaram de fazer a coleta de sangue aqui e agora é só aguardar o resultado do exame. Eu quero saber do Antônio, como que está a expectativa? Antônio, está ansioso para saber esse resultado? Não, eu estou ansioso, né? Porque na verdade, pra mim é um orgulho muito grande que os dois sejam meus filhos. Pra mim é um orgulho muito grande, porque, como eu acabei de falar agora, que me deixou mais, que me deixou mais na, como é que se chama, mais em dúvida. Foi no dia que a gente veio aqui, que não deu certo, ela não quis fazer, né? Aí foi que me deixou mais em dúvida, mas eu peço a Deus, que nem eu falei pra ela ontem, eu falei pra ela ontem que eu quero que seja o meu filho mesmo, que pra mim é um momento de orgulho, é uma alegria que eu vou sentir na minha vida.